Estamos fazendo a instalação dessa pia simples, veio sem o furo, fizemos o furo sem instalação da válvula aqui, aqui vocês podem ver que está meio cru, eu falo cru, só está no reboco para fazer o revestimento, mas a gente vai instalar a pia e eu vou colocar um produto bacana aqui, para dar um acabamento legal, beleza, e como vai ser provisório, que eu falo provisório, porque depois vou ter que tirar ela para a gente fazer a instalação do nosso revestimento, eu vou colocar só o 030 aqui atrás, porque eu vou colocar o 030 para ele me dar uma elasticidade e tem o poder de preencher, faz um preenchimento bacana lá, então vou colocar o 030, esse produto você encontra no site escutoveio, www.escutoveio.com 030 da Dry Leves, olha o que eu estou usando aqui, estou usando um laser, vou usar um laser aqui para deixar no nível, para deixar bacana, olha aqui a gente já fez a instalação da válvula americana, está suja aqui, que é a poeira aqui, a hora que a gente foi fazer o furo, fazer o furo, aí saiu poeira, caiu aqui dentro, mas na área aqui um paninho já não melhore, então olha, na parte de baixo, a nossa válvula americana, parte interna, a torneira, e aqui o sifão onde a gente vai conectar lá na torneira, e aqui a parte do esgoto, do esgoto a gente vai trabalhar aqui, saindo daqui, fazer uma bolsa e conectar ali na saída do esgoto, beleza? Então como eu falei para vocês, ela está meio cru, mas não é porque está cru que a gente vai dar mole, então a gente vai colocar o 030 nessa parte, para dar um acabamento bacana, aí depois, a hora que a gente for fazer a instalação do revestimento, eu só retiro a nossa pia, a gente faz o revestimento, depois a gente cola ela novamente, beleza? Para usar o nosso produto, olha, o 030 vem numa bisnaga, já vem com um bico, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar aqui, cortou, conectou o bico, está pronto para o uso, agora a gente vai colocar na pistola, colocou na pistola, tá pronto para a gente fazer a aplicação, depois que a gente colocou na pistola, então eu vou trazer um pouquinho a mesa, vou trazer um pouquinho a pia para cá, e a gente vai colocar 030, ó... E aí 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 Agora a gente vai só encostar a pia, agora é só dar o acabamento, agora é só tirar o excesso, com a cunha mesmo, tá vendo, jeito simples, simples, fácil, fácil, então olha esse é o resultado, bacana né, então ela é fácil de trabalhar e o resultado é top de linha, beleza, então Zero Trinca da Dry Lev você encontra no site www.escutoveio.com Música 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 Tchau, tchau.